A partir de março, a formação mais ousada da nossa história estará unida no nosso palco. Eu procurei trazer os três cantores que eu mais me identificava como família e que mais eles iriam se completar no palco. Inédito, uma formação nunca vista na Cavadeiros. Chama! Minha rainha, meu grande amor. É tiro? Pou! É tiro? Pou! Sabe aquele gelo que você me der? Peruano, Jailson, Ramon e a galera. Cavaleiros do forró, todo mundo junto.